Música Mas eu gostaria de saber se a gente pode abrir uns 10 minutos para perguntas. Boa tarde. Meu nome é Bárbara, eu me considero ativista feminista, tenho a intenção de entrar para a academia e me identifico muito com a fala da Rosa Maria, do primeiro, antes do intervalo, e ia fazer essa pergunta antes do almoço, mas acho pertinente fazer agora também, aproveitando que a pergunta era sobre a área de direito. Quando a gente fala de violência contra a mulher, e fazendo um link com a fala da Valéria, da violência obstétrica, de que já existem emendas, já existem portarias, que começaram em 94, a última é de 2005, se não me engano, que já garantem o direito da mulher, a decisão sobre o próprio corpo, enquanto gestante. E aí a gente sabe que existe uma barreira cultural muito grande em aceitar que a primeira violência contra a mulher, na violência, que a gente considera a violência obstétrica, é a violência, a criminalização do aborto, que impede a mulher de fazer essa escolha, acho que seria a primeira escolha, enquanto gestante, decidir se vai levar a gestação adiante ou não. E aí, em paralelo a isso, a gente vê que acontecem feminicídios que não são punidos por conta dessa criminalização do aborto. E o que me chamou a atenção foi que, no começo da sua fala, você disse que a lei evoluiu de 1830 para cá, então acho que em 200 anos evoluiu pouquíssimo. Você evoluiu muito mais. E queria saber a visão de vocês a respeito disso, se vocês acham que vai demorar muito para evoluir, se a gente está com um pezinho mais para frente, se existe uma esperança, porque enquanto ativista parece tão desgastante e tentando entrar na academia para tentar fazer com que isso seja um pouco mais rápido. Muito boa pergunta. De fato, eu concordo contigo com relação a essa questão do aborto. E o aborto é ainda crime no Brasil, pelo Código Penal vigente. E existem projetos, um projeto de reforma do Código Penal mantém o aborto, um projeto de novo Código Penal, que está em trâmite no Congresso Nacional, mantém o aborto, mas ele prevê a possibilidade, o aborto como crime, mas prevê a possibilidade do aborto legal até os três meses de gestação, enfim, ele flexibiliza. Particularmente, a discussão aí, ela é muito menos jurídica, muito mais político-ideológica. A verdade é essa, isso não se resolve sob o aspecto jurídico. E, politicamente, discutir aborto no Congresso Nacional é muito difícil. Muito difícil por quê? Porque eu tenho diversos segmentos sociais ali representados, e nós sabemos que existe uma força muito grande da bancada, e eu vejo, eu falo isso absolutamente sem nenhum tipo de preconceito ou posicionamento religioso, mas o fato é que as bancadas evangélicas, a própria bancada católica, enfim, com viés religioso, se opõem de forma ferrenha à legalização do aborto, inclusive à aprovação da legalização, ou alguma legalização, da forma como está no novo Código Penal. É um tema extremamente complexo, porque ele invade a esfera de discussão religiosa e ideológica. E é uma decisão político-criminal. Se te retirarem o crime de aborto, o aborto como crime do Código Penal, simplesmente retirarem, não existe nenhum vício de inconscionalidade. O que eu quero dizer é o seguinte, politicamente é possível descriminalizar o aborto. Se a colega pegar um mapa, um mundo dos países em que o aborto ainda é considerado crime, vai verificar que os países considerados mais desenvolvidos não têm. A maioria dos países da Europa e tal, alguns Estados americanos também. Então, é uma tendência, vamos colocar entre aspas, do mundo civilizado, de dar à mulher também a opção de decidir sobre ter ou não o seu filho, ainda que no caso de uma concepção que não foi desejada. Enfim, como no Brasil nós temos uma influência muito grande dessa bancada religiosa, enfim, seja evangélica, seja católica, eu temo te dizer que, particularmente, em minha opinião pessoal, acho que dificilmente o aborto vai deixar de ser crime no Brasil. Pelo menos no cenário político de hoje. Juridicamente, nós conseguimos interpretar caso a caso de forma a tentar evitar um processo criminal contra a mulher nesse contexto, mas nem sempre é possível. A interpretação da lei é uma coisa, a mudança da lei é atividade política legislativa e não cabe ao aplicador, ao jurista, ao promotor, juiz, advogado fazê-lo. Então, o problema está nesse patamar político. A questão é de qual lobby, no bom sentido, vai prevalecer. Porque o lobby, o que eu digo, é uma discussão saudável, é uma opção política mesmo. Se a bancada religiosa, enfim, a estratégia evangélica, ou as ativistas feministas que podem levar também o plano, um contraponto para a discussão. Não tenha dúvida que se ficar só uma voz de um lado e outra bem mais baixa de outro, a tendência é a manutenção do crime de aborto está como está. Infelizmente. A gente tem uma outra pergunta. Eu queria fazer uma colocação, porque eu acho que, assim, de manhã a gente teve uma mesa que falava muito sobre o controle dos corpos femininos. E eu acho que isso, de alguma maneira, se repete na tua fala e ao longo da história e da cultura moderna ocidental. Quando eu penso em feminicídio, a gente não pode deixar de atrelar essa expressão ao feminicídio que as mulheres mexicanas vivenciam na cidade de Juárez, que é o que fundamentou, inclusive, o despontar dessa categoria, que são mulheres e mulheres numa representatividade absurda, que são assassinadas e que têm os seus corpos extremamente violentados, agredidos, que funcionam um pouco como marcas a circularem entre os homens que vivem ali na fronteira México-Estados Unidos. Mas, para além disso, enquanto eu te ouvia, eu fiquei pensando um pouco, porque a gente tem casos muito famosos que envolvem assassinatos de mulheres no Brasil. Você citou um, a gente viu agora aquele caso horroroso em Goiânia, com aquele motoqueiro que passava e assassinava as mulheres no ponto de ônibus. Esse caso em especial, ainda que fossem mulheres desconhecidas, no sentido de não serem mulheres de camadas abastadas, o caso acabou tendo uma repercussão interessante porque a mídia fez um badauê em cima daquela situação. Mas eu fico sempre muito preocupada e me mobilizava quando esse caso veio à tona, pensando o seguinte, existem casos que despontam, quando são mulheres de camadas altas, camadas médias, quando são mulheres que estão expostas à mídia. Agora, a gente sabe que todos os dias mulheres são assassinadas dentro das suas casas e padecem de violência, que começam com a violência doméstica, e que essa questão toda é extremamente atravessada por uma fragilidade econômica. Então, enquanto eu te escuto, eu fico pensando, eu sei que a lei é sempre pensada, uma proposta de lei, um tipo penal, é pensado para que ele seja válido para todas as mulheres. Agora, na sua leitura, de que maneira a gente tem também como pensar, não só na criação do tipo, na aprovação da lei, mas que essas fragilidades situadas de determinadas mulheres sejam valorizadas? Porque senão a gente acaba sempre ficando num plano ideal da proteção, e não num plano real. porque a gente sabe que no limite ali, no miúdo das relações, algumas mulheres conseguem reagir e outras não. Então, eu queria te ouvir um pouco como é que isso é pensado dentro dessas propostas, dentro de quem desenhou o projeto de lei. E uma última coisa, eu fiquei curiosa. É uma proposta de 2013. Você saberia me dizer de onde que vêm as resistências, ou se não existem resistências, à criação, entendeu? dessa categoria? Porque eu fiquei curiosa mesmo de saber de que segmento, ou que segmentos isso poderia... Existe, começando de trás para frente, existe sempre alguma discussão. Não tem como uma questão ideológica tão persistente ou bem identificada como tem na questão do aborto, mas existem alguns posicionamentos partidários, num sentido ou no outro. De um modo geral, está bem encaminhado para aprovação, sim. Mas tem muita gente, no caso do projeto 292, que é esse do feminicídio, que entende, e aí faz uma análise que é mais técnica mesmo, de que não haveria necessidade, na medida em que eu tenho a conformação do homicídio, qualificado, privilegiado ou simples, da forma como está no Código Penal, que não justificaria uma tipicação própria, que teria pouco a acrescentar. Raciocínio com o qual discordo, mas que tem lá a sua base. Não é uma questão simplesmente, meramente ideológica, e já é uma questão mais técnica mesmo. Mas do que eu tenho conhecimento a respeito do processamento desse projeto, é que ele está bem encaminhado para aprovação. Ele recebeu muitas emendas, muitas emendas, e uma última emenda, que era da senadora Glaze Hoffman, parece que foi a que despertou a maior simpatia para encaminhar isso para aprovação. está encaminhado para tanto. Não se vislumbram tantas resistências para isso, não. Com relação ao restante, veja, o caso do México, tanto é verdade, o que a colega colocou, que o México é um dos países aqui da América Latina que incluiu o feminicídio no seu código. México, Guatemala, Chile, Salvador, Peru, Nicarágua e Argentina, mais recentemente. Por quê? Justamente porque verificaram que em que pese as suas leis de proteção à mulher, que no nosso caso ali era da Penha, a taxa de feminicídios continuou aumentando. Então, se viu na tipificação própria como uma possibilidade, como eu disse, uma peça a mais para incrementar um sistema de proteção. Não há dúvida que esse tipo penal, só isoladamente considerado, não vai resolver absolutamente nada. O que eu preciso é, primeiro, de fato, os problemas sociais acentuam bastante a questão da violência. A gente percebe, tanto é que a taxa de impunidade foi aquela que eu coloquei para os colegas, 92%. Certamente, os casos de menor repercussão midiática, enfim, são relegados. A verdade é essa, relegados de segundo plano. No Brasil, o processo penal é um processo marcadamente voltado para perseguir gente pobre, simples, quando envolve réu com mais recursos. É uma dificuldade terrível de acabar com um processo desse, seja caso de feminicídio ou outros tantos. Basta ver o caso do Pimenta Neves, saiu condenado a, acho que, 18 anos de reclusão do plenário do júri, saiu solto, entrou solto, saiu solto, e depois inúmeros recursos até a definição desse processo. Para um sistema muito melhor, além do aperfeiçoamento da polícia, que não sabe tratar especificamente dos casos de violência doméstica, começa hoje a melhorar. Mas a polícia, pelas delegacias da mulher, não só elas, dos agentes policiais que estão envolvidos nesse trabalho, mas que precisam de capacitação específica de modo a saber tratar do tema. Senão, já é um problema. Outra ponta de enfrentamento. A mulher, ela precisa ter acompanhamento psicológico, não só, dentro desse tratamento, além do tratamento psicológico, ter a possibilidade de um aparato de medidas jurídicas de proteção. Já existe na Lei Maria da Penha, mas é pouco ou mal aplicado. Às vezes é bem aplicado, mas pouco fiscalizado. E pouco fiscalizado porque esse aparato policial, os recursos mesmo do judiciário são escassos nesse sentido. Então, precisa haver investimento em capacitação, investimento em fiscalização das medidas de proteção que são colocadas, em estrutura para abrigar a mulher vítima de violência para que ela seja, tenha um acompanhamento profissional adequado, estrutura para que o agente, o agressor, também tenha um acompanhamento adequado, psicológico, enfim, social, porque senão ele volta a praticar contra a mesma companheira ou com outra mulher. Então, é necessário um fortalecimento de toda essa rede. Para que haja fortalecimento de toda essa rede, precisa ter o quê? Interesse político, investimento. Nesse sentido, exige dinheiro, exige aparelhamento, e para isso precisa de boa vontade política. Vejo não muita, talvez da Lei Maria da Penha para cá, não só pelo suporte legislativo, mas pela mobilização de todas as senhoras, também dos senhores, um aumento nesse sentido, mas é preciso avançar muito mais. A senhora tem toda razão. Se o aparelho, o sistema de proteção todo, não for aperfeiçoado e robustecido, a tendência é que o tipo penal de feminicídio isoladamente considerado não resolvem absolutamente nada. Só vai servir, já é alguma coisa, para discurso no júri, para fins da correta adequação típica, ou seja, da correta punição, para que a pena seja mais adequada. Mas os pobres continuarão indo para a cadeia de forma mais rápida e efetiva, e os ricos continuarão arrastando seus processos por 10, 20 anos, sem sofrer efetivamente a punição que a gente gostaria. Justiça tardia é a mesma coisa que injustiça. Para mim não tem diferença nenhuma. esperar 20 anos para ver um agressor de uma companheira, uma pessoa querida minha, vítima de um feminicídio, para que esse agressor seja punido ou seja julgado dentro de 20 anos, passa esse tempo todo solto, tocando a vida como se nada tivesse acontecido, e depois responda a um processo que pode ser submetido a um sem número de recursos e parece não ter fim, para mim isso aí não é um sistema de justiça, é um sistema jurídico efetivamente justo. E é o que a gente tem. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto